Música 99,9% das empresas são empresas geridas, criadas e mantidas por profissionais nascidos no século XX. A gente gosta de papel e cá para nós, a gente é brasileiro, a gente não gosta de muita organização não, a gente não gosta de muito planejamento não e a gente também deixa tudo para a última hora. Só que agora o mundo é um pouco diferente, é um mundo digital, um mundo rápido, onde as informações circulam do seu fornecedor para você, de você para os seus clientes, de você para o fisco, numa velocidade espantosa, na velocidade da luz, na velocidade do pensamento. Esse é o SPED. Então, se o empresário não tem as informações para ele próprio, como é que ele vai enviar informação para o fisco? Se ele não sabe controlar o estoque dele, controlar o financeiro dele, controlar e apurar os impostos dele, como é que ele vai mostrar isso para o fisco? Imagina que você usa uma máquina de escrever, aí você está melhorando os processos, você está digitando cada vez mais rápido. Só que o mundo agora não precisa de mais máquina de escrever, usa o computador. Ah, mas então o que eu tenho que fazer? Mudar o seu paradigma, mudar a sua cabeça a partir do uso de novas tecnologias. E é justamente nesse ponto que a gente começa a se questionar. Será que o meu modelo de administração está correto? Será que só de melhorar esse modelo resolve? Ou eu tenho que desconstruir isso tudo e criar um novo modelo? Não é porque a pessoa é um diretor e o outro é um vendedor que um é mais responsável que o outro no que diz respeito ao SPED, não. Porque nesse ponto, o faturista, o estoquista, o vendedor, todos eles têm responsabilidade sobre as informações que chegam até o fisco. Há uma troca de responsabilidades, tanto do ponto de vista de apuração tributária, quanto do ponto de vista de fiscalização. Então as consequências são muito fortes da falta de conhecimento, da falta de responsabilidade e da falta de tecnologia para propagar esse conhecimento. Ora, no fundo o que eu estou falando? Se o fisco quer informação digital, nós temos que ser digitais. Nós temos que trazer para dentro das nossas empresas essa cultura do digital. E é fácil? Não. E mudar isso, só uma pessoa consegue. O líder da empresa. O empreendedor. O dono. O diretor executivo. Se ele não tiver envolvimento nesse processo, pode esquecer. Vai gastar dinheiro com tecnologia, vai gastar dinheiro com revisão de processo, vai gastar dinheiro com consultoria e vai continuar tendo autuação, vai continuar perdendo dinheiro com tributo, vai continuar gastando mais do que deve e não vai aproveitar 100% da potencialidade que esse ferramental todo disponibiliza para as nossas empresas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.